O Ratsum fala de separar imagens da gente na Sibéria. Daqui a pouco eu vou rodar, eu tenho aqui. Eu quero ir na próxima. Não queira, não queira. Por que, gente? É menos 40 graus. Só tá entendendo o que que é. Esse homem me fez dormir num alojamento com ele. Do lado. Mas, como eu posso dizer, guerreiro. Dormiu no mesmo alojamento que eu. Uma imagem pra mim. Foi pra Sibéria. A ideia é a seguinte. Na Copa de 2018, que foi a Copa da Rússia, a gente queria saber quem eram os russos que não saberiam o que era futebol em 2018. E a gente foi atrás dos Nenets, que é um povo nômade no norte da Sibéria, dentro do círculo polar ártico. Eu falei, vou levar quem? O Ratsum, né? Que tava lá em Orlando desavisado. Vem comigo. Esse momento agora que ele quase congelou. Várias vezes. De verdade mesmo. Ele falou, não, eu vou lá atrás que vai ser mais legal. aí no Snowmobile. Quase morreu congelado. Olha ele depois. Tinha cachê? Eu vou ser breve. Famosa roubada, né? Roubada total. Falei assim, cara, eu nunca vou pagar pra ir na Sibéria. Globo vai pagar, eu vou. Aí eu falei, gente... Mas tinha cachê? Nada, era só a ida pra Sibéria. Quando a gente disse, vai passear onde? Na Sibéria. Você esquiou, Deus esquiou. O Hulk resolveu pagar pra ir na Sibéria e eu fui. O primeiro dia que a gente chegou... Quem botar no seu... O Ceará vai botar já a sua roupinha ali. Vai botar na roupinha. Não. Tem uma história engraçada. O dia que a gente chegou... Luiz, a gente tava num hotel no meio do nada. Era uma pensãozinha. O hotel é maravilhoso. A equipe tinha chegado e falava só aí o Ratsum. Falava, vamos comer alguma coisa? A pessoa que servia no restaurante era a mesma que cozinhava. Ela não falava uma palavra de inglês além de russo. O cardápio era tudo em russo e a internet não funcionava. Exato. Então não tinha como pedir comida, porque ninguém se comunicava. A gente falava, vai no chute mesmo. A gente apontou, veio uma carne de rena. Uma carne de rena. E aí o Luciano inventou o queijo quente, o misto quente na Sibéria. Porque ele falou assim, não tem um pão... Ele apontava. Ele apontava. Aí ficava assim... Aí o Luciano falava assim, aquilo ali não é pão. Aí a tradutora falava, dá pra trabalhar? Aí a mulher pegou o pão e falou... Tem como botar o queijo em cima? Tem como botar outro pão em cima? Tem. Pode esquentar? Pode. É isso que eu quero. Ele inventou o queijo quente na Sibéria. Existe um... É uma questão de sobrevivência. Ruts Blankens. Se for, é o sanduíche que o Luciano inventou. Isso foi muito bom. Só que só pra terminar... Vai, vai. Ele não conta a derrota. Sacanear o filme, vai. A derrota ele não conta. Vai, vai, vai. É o seguinte... Chegou uma hora lá que o seu Nenet lá... O Nenet, Nenet, pai de tudo... Chamou pra fazer uma homenagem pra ele. Aí botaram as renas pra rodar em torno de Luciano. Luciano, filma aí, filma aí, filma aí. Tá, veio a rena. Seu Nenet pega uma faca de manteiga... É verdade. Flá! Matou a rena! E eu filmando pra mostrar pra minha filha... Ih, a rena, Papai Noel... Aí a rena... Caiu morta. O seu Nenet pega um copo de sangue... E dá na mão do Luciano. Aí eu fiz assim... Eu não vou beber. Manenque! E o Luciano... Ô, Rassum, vai me deixar sozinho, né? Eu falei... Me paga o teu salário, que eu como a rena inteira. Deixei ele, fui embora. Fui comer salaminho dentro do carro. Boa não, irmão. Falei assim... Avisa pro seu Nenet que eu sou bariátrico. Não posso... Não posso... É verdade. E ele comeu comigo. Eles fizeram um churrasco de rena. Mas isso que ele tá falando não era mais na cidade. Isso era no meio do nada. No meio de neve. De nada. Três horas de neve. Neve, 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 neve. Chegava num lugar... E no primeiro dia... Ele falou assim... Prepara que as rena tão chegando. Todo mundo deitado. As rena passaram a batida. Aí o Luciano assim... Que que... Não, eles pediam pra vocês voltarem amanhã. Porque eles tão cansados hoje. Volta a gente pro alojamento. Horas. Horas. Foi sinistra. Corta ele que ele vai te detonar. Não, não. Corta ele. Ó. Eu fiz brusqueta. Depois... Vou voltar ao lip sync, tá? Eu fiz brusqueta a noite pra você. Porque não tinha nada pra comer naquele lugar. Fiz brusqueta... É verdade. É verdade.